E aí, beleza? Vocês já lembram o Brian. Vamos lá então dar continuidade aqui em nossa série de Assassin's Creed Valhalla. Estamos no episódio número 49 agora da nossa série. Isso mesmo, quase episódio 50. Falta um, então. Então se é mais longo do que você aqui na escrita, aproveita. Já se inscreve, deixa o like, fortalece o vídeo, o trabalho que é feito. E vamos embora de Assassin's Creed Valhalla, vamos lá. Falar com o pessoal aqui, estamos continuando, né? É exatamente onde paramos na missão anterior, né? Fale com o novo conde. Vamos lá. Vá comigo ao acampamento e descobriremos juntos. Isso aí. Herifrit era amigo de meu pai. Sempre tive carinho por ele. Eu não entendo o que aconteceu. Ele invocou o nome de uma ordem antiga antes de seus homens atacarem. Sei exatamente o que aconteceu. Mesmo? Não é o momento pra isso. Caraca, galera. O Shire foi salva. Seu nome reverberará em cada estrofe. Não se precipite, Runwald. Um verso ainda não foi cantado. O alvoroço da batalha se segue. Vocês pagãos e seu apetite por batalha. Não compartilhe disso. Me preocupo com que banquete diabólico o bispo nos reserva. Não se preocupem com o bispo desprezível. Com Eivor ao nosso lado, ele virará a ração rapidinho. Como Atia reagiu a tudo isso? Ela e Herifrit eram próximos. Ela deve sentir como se o próprio diabo tivesse atacado seu monastério. Pobrezinha. Conversamos brevemente. Estava desanimada, mas seguia com o seu trabalho. Acho que ficará bem. Ali é o acampamento, viu? Em breve o Pird estará pronto para batalhar. Deles, Idromel e deixe-os descansar. Temos uma luta árdua à frente. Quem vai buscar capim dessa vez, hein? Não quero morrer congelado aqui. Ataque ousado. Em plena luz do dia. O ódio que consome esse homem deve estar faminto. Nunca vi tamanha carnificina. Esse bispo perverso deve pagar o que deve ao diabo. Olha isso, cara. O detalhe da água tá muito bonito, né? Olha que esse jogo nem foi totalmente preparado para o Playstation 5, né? Por isso que eu tô ansioso demais pra acabar pra jogar o velho Spider. Promete gráficos absurdos. Os firds estão prontos pra lutar. Caldilho, Eivor. Podemos vencer essa luta com os homens que vê reunidos aqui? Se lutarem com a bravura do dobro de homens, é possível. E alugar na sua Valhalla para um cisne feroz? Claro. Ponha seu glorioso estandarte ao vento. Tudo pronto, então? A primeira tarefa é abrir caminho na muralha. Então lidamos com as tropas lá dentro. Caraca, a galera se preparando, mano. Esses momentos de guerra aqui é muito da hora. Poderia ter bem mais, né? Nossa, o tamanho do bote dos caras, mano. Ancarster. Caraca, mano. É gigantesco o troço. O melhor jeito de invadir aqui é com um ariete. Eu vou dar uma ajuda. Vamos, vamos, vamos. Empurrar esse troço aí, mano. Vamos, vamos, vamos. dá uma resinha, dá uma resinha dá uma resinha, velho flechas vindo escudos para proteja-se ai 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 Nós vamos dele! Vai, vai, vai! Boa vida, furia! Aqui, pega esse troço aí, velho aí, mano. Eu peguei ele! Agradeço ao... Agradeça quando o sacramento parar! Siga o meu comando! Voltando à luta! Nossa senhora! Vamos ter a pressão! Deus me ama! Caraca! Juntos, fatados, vamos conseguir! Deus, daem-me forças! Você já era! Toma, verminos! Você vai matar! Você vai matar! Toma, verminos! Vai, velho aí, velho! Sobe, meu Deus! Que... Esse parco desse jogo tem hora que é agoniante! Vai, velho aí, velho! Sobe, meu Deus! Tem sì! Desafio! Tem... Nose! Isso vai... É! Tome, velho! Tome, tome! 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 Tome, tome! Tome, tome! Tome, tome, tome! Não tome, tome, tome! Tome! Tome, tome! Eu quero abrir esses portões logo aqui mesmo. Que ninguém saia da igreja sem enfrentar seu juízo. É o seu fim! Juntos, rapaz! Ataque de sofrer! Não vamos nos descuidar! Nossa senhora, esses ataques finalizantes é f... Ataque de sofrer! Ataque! Ataque de sofrer! 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 Amor! Gil... Ocabe? Hum... Eu quero estar�... Vamos derrubar o inimigo! Sim! Esses caras ali, nossa! É doido! 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 Matamos mais um da ordem, né? Pistas... Caramba, isso daqui tem um bocado de pista pra pegar ele, né? Faltam mais dois! Morri no dia em que me escondi nessas vestes, nessa cruz, para levar à luz da minha ordem a mais pessoas. Me rebaixei, rastejei até o topo dessa religião comum, cheia de homens comuns. Eu devia ter vivido como os anciões. É a estupidez humana, Herifrit. Chafurdamos nos fracassos como porquinhos num chiqueiro. Devia ter aprendido a gostar disso. Ataque... Ataque concluído! Uncaster... 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 Unermo não aumenta all. Reforços de homens comuns... Um... 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 Um...? Um... Um... Aplulsoria em um Mal Dogs Tem uma chave aqui dentro, velho. Lá em baixo. Deixa eu ver esse bilhete aqui da ordem aqui, mano. Os bilhetes estão todos ali em cima. Acho que é sim, né? Tem uma chave lá em baixo. Tem uma chave lá em baixo. Opa, aqui. Só ver esse aqui. Opa, tem outra carta aqui, ó. Carta do rei Selwulf. Perdoe minha grosseria, mas exijo sua ajuda. Lincolnshire enfrenta uma grande ameaça. E foi o senhor que permitiu que ela se espalhasse. É seu dever agora garantir que ela se acabe. Preciso deter Avel e os outros daneses. Nossa! Preciso deter velho Avel. O carinha mandou me deter, mano. Desce aí, velho Avel. Momento tobe raider. Pela velha tocha. O que que temos aqui, velho? Coletar chave. Chave da porta de Ancaster. Tá, mas de que porta é essa? Chave da porta de Ancaster. Nossa, aqui parece uma tumba de... Parece que não é uma tumba, né? Dois de prata só. Porra, que morto fubanga, viu? Só tinha duas pratas. Agora o que será que essa porta abre, mano? O que que será que essa chave abre? O que que essa porta abre foi pra... Nossa, onde tem o decidão aqui escondido? O que que será que essa chave abre? Pera aí que eu já falo com esse bandidão aí. Ah, será que é essa aqui? Ae, galera. Não acredito que era aquela ali. É um... Tem... 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 Tem alguma coisa pra nós ler aqui. Acho que não vai ter nada, né? Acho que não. Acho que a chave era pra abrir esse lugar aí. Cadê o cara louco? Vamos falar com ele. Esse lugar aqui tá bem propício a ter uma pedrinha de alpala, hein? Eivor, ele... O bispo está morto? Sangrou pouco e falou demais. Agora ele se foi. Não sentirei sua falta. Mas Atia precisará de um tempo. Lincolnshire é sua, conde. A luta mais difícil começa agora. O alvoroço da batalha ainda treme em meu corpo. Acho que agora sei o que significa ser um líder. Ótimo. Se me permite, queria um favor. Diga. Como conde, minha vida pode ser perigosa. Por um tempo, ao menos. Permitiria que minha Swambrow se refugiasse no seu assentamento? Pelo menos até eu sentir que o perigo passou. Claro, seria um prazer. Obrigado, meu furioso escandinavo. Os salões do meu condado parecerão vazios sem você andando por aí. Nossos povos estão unidos agora. Temos que cuidar um do outro. Raios. Eu sou terrível com despedidas. Serve por hora. Bem, parece que o vento me chama até Huntville. É melhor contar a elas boas novas. Uma balada de Huntville. Mais uma etapa concluída. Vamos lá então. Vamos lá pra... Nossa base. Cadê nossa base, mano? Tá lá embaixo. O seu Jornvik foi recrutado por outros jogadores. É um recrutado pelo Jornvik. Vamos ver o que é que esse piadão tem de armadura aqui. Vai que ele tá com os braceletes... De hell, mano. Olá! O que você tem para hoje? Calda de tumba congelada. Nossa, falta 13 horas ainda pra mudar. Ó, esse daqui é da hora, mano. Esse capuzão. O capuzinho foi em raio, mas... Eu quero comprar esse azul. É bonito, mano. Eu quero completar o outro, velho. Tá 13 horas ainda. Você tem algum contrato pra mim? Finalmente! Um mensageiro de confiança? Conto com... Estou indo. Até outro dia... Vamos lá falar com a Renny. Eivor, você viu Wallace? Depois, depois procuramos Wallace. Eivor? Tem um momento? Agora não. Eivor, tudo bem? Lincolnshire é nossa aliada. Que maravilha. E quem é nosso aliado lá? O menino Hunwald. É o novo conde de Lincolnshire. E ele declarou sua aliança a nós. Aquele barulhento virou conde? Bom, se algum dia quiser pedir ajuda, é só berrar. Mais uma aliança concluída. Tá. Volta mais duas ali agora. Quero ver o mapa da aliança. Caraca, já fizemos três, seis, sete, oito, nove alianças. Ó, essa daqui é level 250. Essa daqui é nível 190, né mano? Ant-York. Dá pra gente ir pra ela primeiro. Vamos dar de York, né, velho? Fale-me sobre York. O Hytam disse que tem mais três alvos lá. Se isso for verdade, está com sorte. Nossos velhos amigos Ryor e Lúfina se estabeleceram em York. Ambos tinham status e influência na Noruega. Pode ser que tenham opiniões valiosas sobre a política na cidade. Isso facilitaria o meu trabalho. O que me diz então? Vamos se aliar a York. Eu vou agora. Sabe onde posso encontrar o Ryor e a Lúfina? Ao chegar em uma cidade nova, o melhor é investigar o porto. As pessoas lá sabem muito mais que qualquer outro cidadão. Então, beleza. Vamos lá. Essa cartinha aqui eu já tinha aqui, mano. Já, né? Não sei se chegou alguma carta nova. Opa! E esse arco dourado aqui, mano? Carta de Briston. Olá, Eivon. Enviei um pequeno presente a você. Aposto que vai gostar deste arco. Eu queria poder fazer mais. Você me ajudou a reencontrar meu rumo e meu elo com a Álfida. Nunca vou me esquecer. Obrigado, Eivon. Briston. Caraca, moleque. Ela mandou esse arco aqui para nós. Logo que eu vi o arco aqui, velho. Bonitão, mano. Nossa Senhora. Que arco bagaça, velho. Arco de caçador, moleque. Nossa. Só tem um espaço para rumo ali, mas... Vixe, é bonito pra caramba, velho. Caraca, velho. Que arco top, velho. Douradão, velho. Acho que dá para a gente melhorar ele, né? Arco leve, arco de caçador. Esse aqui é impecável. Dá para nós melhorar ele lá. Caraca, conseguimos arco. Que boinha, velho. Que boinha, velho. Presenta. Nossa, olha isso, velho. Se você tiver um momento... Espera aí, deixa eu ver meu arco aqui. Caraca, que arco top, velho. Todo detalhado, dourado. Por isso a gente consegue melhorar ele aqui, né? Ah. Eu gostaria de ver o seu estoque. Minhas peças são todas boas, mas essa é excepcional. Minhas peças são todas boas, mas essa é excepcional. Olha que porte imponente. Preciso ir. Até a próxima. Caraca, que arco top, mano. Vamos ver aqui na mão dele. Olha. O detalhe do arco, velho. Caraca. Tá. Chega de ficar olhando o arco, velho. Que é o quê? Brilhante de galina furtiva, hein? Furtividade ganha de galina quando saquear baús ou furtar uma área restrita. Dano furtivo. Dano leve. Depois a gente mete esse dano aqui a distância. Ah, é. A gente pode ver as runas dele, né? Colocou umas runas aqui, velho. Combustão pequena. Una da força. Dano pesado. Dano de veneno. Atordoamento. Menos de peso. Caraca. Uma loucura de dano de fogo. Opa. Dano pesado. Dano de veneno. Deixa essas duas runas aí. Que já tá no máximo. Aqui tá no máximo. Beleza. Vamos ver pra onde tá nossa missão. Nossa senhora. Tá lá em cima, irmão. Opa. Bem que a gente tem um ponto de viagem rápido ali na New York. Dá bem, mano. Verde. Cô. Ouve. Ficc. É, querido. Viver. Cô. Ficc. Estamos em terras gélidas agora, voltamos a parte de neve. Vamos lá, tem um galope, ficar sem o som da galopada do cavalo é muito estranho, chato, mas fazer o que, velho bug né, vamos ver por onde a gente pode ir aqui, a gente pode pegar essa estradona que a gente tá retona, chegar aqui nesse cruzamento e a gente vira esquerda. O destino não pode ser alcançado de cavalete. É muito estranho andar a cavalo sem um som né, quem tá jogando principalmente o ouvido fica na sensação de que você vai ouvir o som do cavalgar e tem cara, faz falta. Será que é aqui já? Já. Aqui a gente vira esquerda. Ih rapaz, será que é aliado esse lugar aí ou é? York Aqui deve ser York, a ordem dos anciões espreita por essas ruas e becos. Meus velhos amigos Rior e Lufina moram aqui. A cidade da ganância, caraca. O nome do lugar mano, a cidade da ganância, brincadeira. Tá cheio de tesouro por ali. Ah tá, Yorkshire e York é centralizado aqui né. Tem um ponto de viagem rápida aqui em York. Ainda bem que a gente não precisa... É uma boa coisa de... Não pode acabar desse jeito. Caraca, ai vou nada rápido hein. Mas até que é filho de Poseidon mano. E do... Acho que é P.S. Jackson lá do ladrão de raios. O cara mergulhoso. Ele mergulha na velocidade da luz. Cadê esse lugar? Nossa, tão bem longinho ainda então. Mergulha e vamos por baixo que você nada mais rápido. Onde é isso? A velocidade que ele mergulha não é errado do que eu nada né. Rior e Lufina se instalaram perto desse porto. Alguém deve saber onde encontrá-los. Ei, pode me ajudar a encontrar uns conhecidos meus? Estou procurando por Rior e Lufina. Rior, conheço ele. Vocês são amigos? Somos. Então não vai receber minha ajuda. E nem de nenhum outro comerciante. Agora, se me dá licença... Amargurado. Será que Rior prejudicou ele? Com certeza. Ó, tem um baúzinho ali de... De brilho aqui, bem de fácil. Vamos ligar, né? Uh! Opa, tem mais alguém, umas pessoas ali pra gente perguntar. Será? Caraca, tem um monte de armadura aqui nesse lugar, mano. Vamos lá. Caraca, velho. Só aqui são três, né? E os meus produtos? Pode pegar os produtos... Vai andando. Trabalhamos direito nas docas em York. Qual o tipo da sobrancelha do cara? Você deve ser o mestre da doca. Como você sabia? Todo mundo te odeia. Como acabei de explicar pro seu amigo ali, Se seus produtos forem apreendidos, vai se queixar pro conselho. Esses comerciantes não são meus amigos. Mas estou procurando dois. Rior e Lufina. Você conhece Rior e Lufina? Que questões tem a tratar com eles? Sim, conheço eles. E você parece conhecer eles também. Me aponte a direção certa. Em uma mansão cercada por flores. É onde Rior e Lufina moram. Que tal umas moedas pelo incômodo? Que tal se eu arrancar sua língua? Caraca. Esquece o que eu falei. Toma. Uma mansão. Rior e Lufina. Rior e Lufina se deram muito bem. Me ajude. Seja meus olhos. A casa é cercada por flores. Esse barraco aqui. Mal posso esperar pelo banquete de ano. Neve. Vinho. Comida. É a melhor época do ano mesmo. Já achei a casa. Casa do conselheiro. O lugar foi saqueado. E este corpo. Não é do Rior. Nem da Lufina. Pergaminhos espalhados. O ladrão estava procurando algo. Xiii rapaz. Deu ruim. Pô que casinha fubanga viu. Houve uma luta aqui. E parece que continuou lá fora. Casa pequenininha mano. Vem. Sangue. Mas nenhum cadáver. Pra que lado foram? Será que esse é um dos ladrões? Hum. O rastro segue. Sangue de Tengri. Cavaleiros da Bjarbia. Quem está aí? Chegue mais perto. Agora. Sou... Sou eu Lufina. Eivor. Eivor. Eivor? O que? Quem enviou você? Você está com eles? Respire Lufina. Você está abalada. Você me conhece. Sou seu amigo. Ah é? Você aparece aqui desse jeito. Essas pessoas tentaram me matar. Soube que havia problemas em York. Só vim ajudar. Juro pela minha honra. Desculpe. Desculpe, Eivor. Não quis duvidar de você. Essas últimas semanas foram tensas. Quem eram? Por que vieram atrás de você? Eles queriam isso. Não sei o que é, mas esses homens estavam prontos para me matar por isso. Um pobre soldado de Cristo. Conhece ele? Já vi uma carta como essa em London. Essa cidade corre grande perigo. Onde está Ryor? No Salão Real. Levo você até lá. Puxa o capuz. Ainda não estamos em segurança. Se me virem, a coisa vai ficar feia. Caraca, esse capuz também é muito da hora, né velho? Bem rasgadão. Ainda estão procurando por mim. Se abaixe, podemos passar por eles. Hum? hum ela não deve ter ido longe procure por aí você vai pagar você de hoje não vejo mais ninguém vamos continuar por aqui eu falei para a gente se esconder vamos é o furtivo desse jogo tá muito legal não escolheu a morte seu fim está chegando eu falo que o furtivo desse jogo tá legal as missões que era para ser furtivo não estão nem aí só rola quebradeira acho que já está seguro deus exerro sua chegada não podia ser mais propícia é o destino esperava que nossos caminhos e cruzassem de novo mas imaginava um reencontro mais calmo escapamos de um problema só para nos vermos no meio de outro enquanto o rei risha se preocupa com falta de dinheiro um grupo chamado mão escarlate de imposto sua vontade os que atacaram você sim e não eles são bandidos mas alguém está controlando eles é só olhar para os nomes nessa carta matá los é o motivo por eu estar aqui mas estão em código podem ser qualquer pessoa o lodo nas ruas geralmente escorre dos esgotos dos salões na dúvida é só olhar para quem está no poder se refere ao conselho que hora está no conselho isso é bom pra nós alguém em quem confiar para achar as respostas que buscamos sim estamos quase chegando ali rio 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 olha quem veio é um grande prazer te ver velho amigo todos são bem-vindos aqui em norte é bom ver que você está bem rio vocês dois o que está fazendo aqui você não veio de tão longe só para o rio vim alertar você velho guerreiro sobre uma podridão na sua cidade três figuras corruptas e perigosas nós devíamos trabalhar juntos para expor e matar todas elas antes que cheguem ao poder como puder ajudar estou pronta devagar aí erro não podemos simplesmente correr pela cidade cutucando e se metendo e matando à vontade eles quase me mataram pior o que essas pessoas mandaram a mão escarlate atrás dela pronta para derramar sangue nas ruas para ficarem em segredo mas fracassaram essa é a carta que foi enviada para nossa casa a agulha a brasa o cofre eles pertencem a um grupo chamado ordem dos anciões são seus pseudônimos nossas pistas escute ele ele já lidou com gente desse grupo antes a corrupção se infiltrou em orque mas o rei risha já tem muito peso nas costas o que significa que eu também tenho falar sobre isso será como falar para as paredes eu não quero a opinião dele tudo que contei a vocês fica entre nós três mas seria bom me apresentarem ao rei precisamos estar alinhados se vamos agir por conta própria os pictos estão vencendo a guerra devíamos economizar cada grama de prata para obter comida para nossos homens é entendido caro para mim mas também temos uma responsabilidade para com nossos cidadãos o eo deve acontecer chega quanto mais discutem mais minha cabeça dói pior não sabia que tínhamos companhia de um tipinho do qual não aprovo e rishia seu eivor do clã do corvo bom eivor do clã do corvo como pode ver estou bastante ocupado no momento pior talvez por uma falta de bom senso acha necessário que você interrompa por que você tem um problema em york sim estou encarando um problema que quase fez minha amiga morrer lufina foi atacada pela mão escarlate invadiram a casa dela destruíram sua propriedade e perseguiram ela pelas ruas esses canalhas malditos de novo ela sobreviveu mas a mão escarlate tem sido um problema recorrente aqui e qual é o seu interesse nisso você é algum tipo de mercenário normand não é drenger do eo sigurd tomou o nosso antigo acampamento do rio nine pelo que soube eu sou faravid chefe de guerra de halden filho de ragnar e esse vagabundo roliço é aldo sumo bairro de york já vi grupos rebeldes como esse eles sentam esperam e assim que baixamos a guarda eles se espalham como ervas daninhas se não deram jeito neles vão tomar york das suas mãos não é o que você quer não é o que o ralph dan quer meia nossa o que você quer me conte o que sabe sobre a mão escarlate livro sua cidade deles pode seguir com seus afazeres eles andam metendo as mãos nos cofres pela cidade estão indo atrás de nobres comerciantes e quem conseguir intimidar estão expandindo como mencionou eu preferiria não me preocupar com eles durante o eo não podemos nos dar ao luxo de ignorar isso se não temos como lidar com a mão escarlate devemos deixar ei vou fazer isso faça o que puder mas seja discreto não quero ver a população em pânico pior envie verba para obter alimento e cerveja para os homens de faravid e cuide para que tenha sobras para o banquete mas como eu disse nós não temos arranje é uma ordem ele me fala para arranjar mais prata onde com o dragão vem vou levar você de volta à lufina ela vai saber por onde começar não sei dizer se aconteceu como você esperava já foi o suficiente risha não vai ficar no caminho não há divergências temos que por fim a mão escarlate não fale uma palavra disso a ninguém o círculo de confiança precisa ficar entre nós três opa vamos recrutar esse cara aqui os escaldos dizem que ei for busca guerreiros para atacar na sua lágrima e deixe que com a canção da espada me desculpe por não ter ficado o conflito entre egos me cansa demais meu amor sinto muito pelo que aconteceu eu devia ter estado lá bobagem você tem seus deveres a cumprir além disso alguns bandidos nem causam tanta preocupação fico feliz que não tenha se machucado e aí vou estarei aqui se precisar de mim depois de pegar o rabinho você não solta velhos hábitos mudam a força pior mudou amoleceu política faz um nórdico deixar de ser um fico feliz por ele e por você também vocês conseguiram prosperar aqui talvez o que você tem aí escrituras cristãs os evangelhos eclesiastes a revelação a joão a mão escarlate rouba o que encontrar a gente administra a cidade agora mas os cristãos ainda tem o direito de cultuar como desejarem e a mão escarlate discorda além disso a preocupação de aldon é que ataquem os arquivos em seguida com isso e todo aquele alvoroço no porto acho que temos boas pistas o que a mão escarlate quer com as escrituras cristãs é uma boa pergunta seja o que for eles estão fazendo absolutamente tudo para obtê-las eles até queimaram pessoas vivas que se recusavam a entregar o que queriam onde fica a maior coleção de textos da cidade nos arquivos mas eles ainda não tiveram a audácia de atacar lá aldon fica de olho no lugar vou tentar a sorte lá passei pelo porto logo quando cheguei o mestre da toca pareceu receoso quando perguntei de vocês isso não me surpreende ele anda usando a escassez de dinheiro de york para aumentar impostos como se o conselho tivesse mandado pior nunca enganaria as pessoas desse jeito nem se rish a exigir se o mestre da toca é um ladrão mentiroso um homem precisando ser pressionado vou dar mais uma procurada pelo porto tente no depósito comercial é onde ele guarda os produtos apreendidos vou começar imediatamente não preciso de você aqui escute as vozes nesse salão procure sinais mudanças de comportamento o que for comeria um coração de cavalo para ir com você eu sei velha amiga é por sua lealdade que preciso de você aqui voltarei quando descobrir algo então é isso vamos ficando por aqui com mais um vídeo de assassino escuro de valhalla falou valeu muito obrigado pela atenção tudo de bom e até o próximo vídeo continuaremos exatamente daqui na próxima missão e 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